Humilhar ele publicamente. Bom, é isso aí. Vamos comentar o seguinte. O Sayul vazou um documento, né, Márcio? Que indica aí uma preocupação da União Europeia, na verdade, do imperialismo europeu com o governo Lula. É um arquivo vazado aí que mostra... A principal preocupação deles é com relação à posição do presidente a respeito da guerra da Ucrânia, né? O primeiro que chama a atenção é que existe um documento secreto da União Europeia, né, o imperialismo europeu, e que ele é vazado. Eu não entendi como é que o pessoal tem alguma coisa secreta e uma organização... Ele conseguiu, a imprensa... É uma coisa secreta, assim, que foi... Na verdade, você vê que, devido ao teor do documento, que a principal questão é o posicionamento do Lula com relação à Ucrânia, né? O fato do Lula é ele se posicionar e culpando tanto a Ucrânia quanto a Rússia pela guerra, querendo uma paz, coisa que o imperialismo, tanto europeu como americano, não querem, né? Eles querem manter a guerra até o último momento para desgastar e destruir a economia russa. Então, o Lula propõe aí uma investida entre os países para acabar com essa guerra, né? Eles são contra. Outra questão também é com relação à preservação do meio ambiente, né? Você vê que o imperialismo europeu, eles estão muito preocupados com as nossas árvores, os nossos animais, e eles estão preocupados com o andamento que o Lula leva com relação ao meio ambiente. Preocupados, eu sinto o seguinte, eles estão... Eles não estão gostando, né? Essa é a palavra correta. Eles não apoiam a maneira que o Lula está se posicionando com relação à guerra na Ucrânia e também com relação aos meios que o Lula está usando para proteger o meio ambiente aqui, né? Aí você... Então, o documento mostra essas questões, eles falam muita coisa. Tem uma coisa que é uma ficção, que é fantasiosa. Eles dizem que o imperialismo europeu estão aliviados por não ter o Bolsonaro mais no poder. Isso aí é uma coisa fantasiosa, porque eles apoiaram o Bolsonaro na sua subida e no seu governo inteiro. Inclusive, investiram aí pesadamente para que o Bolsonaro voltasse a se reeleger. Então, já tem coisas fantasiosas, né? Mas o documento todo é assim. O que chama atenção também é eles criticarem a China, né? Com relação à aliança da China com o Brasil, né? Que vai ser aí um... Vai dar uma potencializada aqui na nossa economia, né? Aí, outra parte do documento também, que é interessante, é que eles falam que veio uma boa iniciativa do Brasil voltar a se reindustrializar, né? Aumentar a sua industrialização. Porém, o Lula tem que ficar... Tem que tomar medidas cautelosas para não aumentar o efeito, aumentar a destruição da... Não aumentar o... Como é que fala? O efeito... Aumentar o efeito de estufa aí. Ah, entendi. A questão da produção de carbo. Eles vão usar esse problema aí da poluição para fazer uma política contra a industrialização do Brasil, né? É o mesmo que você vê que eles falam que apoia o aumento da industrialização, mas o Lula tem que tomar medidas aí cautelosas para não destruir o meio ambiente, nem... Você vê, é uma preocupação muito grande deles, né? Mas, no fundo, eles também... É isso, né? É o documento do Vaz, assim, porque é um documento que ataca, mais um documento aí atacando o governo do PT, né? Com relação aos seus posicionamentos corretos. Ele está correto no seu posicionamento com relação à Rússia e mais correto ainda com relação a querer criar novas indústrias aqui no país. Não, e o posicionamento do Lula com relação à Rússia, na verdade, ele é um posicionamento bem normal, bem moderado. Diz assim que não é o nosso posicionamento. Claro. Nosso posicionamento é de apoio à Rússia. Isso. Aberto. Que a gente acha que não é o posicionamento do governo, apesar de que ele é um posicionamento de apoio à Rússia também, né? Tanto que a Rússia... O cara veio aí, o Lula prova e tudo mais. Enfim, a companheira Nilza quer comentar essa questão dos europeus? É, veja bem, enquanto tiver ainda um soldado vivo, um ucraniano vivo, os Estados Unidos não vão parar de mandar bala lá, porque, na verdade, está mesmo e dizimanda com a população ucraniana. É a população ucraniana que está sofrendo mais com a guerra, na verdade, assim, né? E essa guerra não acaba. Não acaba, porque os Estados Unidos estão lucrando muito com a venda de armas, né? A indústria armamentista está lucrando horrores, assim, com essa guerra. Então, não acaba isso. Até que se acabe o último soldado na Ucrânia, que não tenha mais jeito, eles estão até diminuindo, né? A quantidade de armamentos sendo enviados lá para a Ucrânia. E também a gente percebe que os países da União Europeia estão meio que começando a se afastar dessa questão, assim, que eles estão vendo, que é uma batalha, né? Inglória, né? Não vai ter resultados satisfatórios, sim, para ninguém. E muito pelo contrário, isso está trazendo prejuízo, né? Para os países europeus, que estão lá passando frio, pagando uma taxa de energia exorbitante, né? Caríssima, assim, eu fico imaginando, assim, como que está a vida dos pobres lá, porque lá também tem pobre, né? Pobre tem em todos os lugares do mundo, assim, né? E quanto à questão do meio ambiente, eu vejo, assim, que eles ficam furiosos com o Lula, porque o Lula não está promovendo as ONGs que eles estão financiando aqui no Brasil, né? Eles estão mandando um dinheiro lascado para as ONGs aqui no Brasil, e o Lula não promove nenhuma nos discursos dele, né? Eu imagino que deve estar por aí, né? A raiva deles. É isso aí. Não é preocupação com o meio ambiente coisa nenhuma, né? Porque se eles se preocupassem, por exemplo, com os índios brasileiros, eles estariam dando uma assistência lá para os índios agora em Dourados, né? Porque tudo é índio, né? E tem a maioria, assim, 90%, ou até 99% dos indígenas brasileiros estão na miséria, estão passando fome, né? Então, essa questão aí acaba sendo uma grande hipocrisia dos caras, assim, né? E falando em discurso do Lula,